Vamos dar início ao nosso curso preparatório químico para o ENEM Falando sobre química geral, especificamente o assunto de transformações químicas O objetivo da nossa aula é que você seja capaz de identificar as transformações químicas Principalmente conseguindo diferenciar essas transformações químicas das transformações físicas Entender se houve a formação de um novo material Que é uma característica fundamental para dizer se ocorreu ou não a transformação química E distinguir quais são as propriedades do material formado Geralmente a transformação química dá origem a materiais diferentes dos que lhe deram origem Então é importante que você saiba distinguir se esses novos materiais formados têm propriedades diferentes Introdução As transformações químicas são um processo pelo qual uma substância, reagentes Vão produzir, pelo rearranjo dessas moléculas, um produto Esse produto pode ser, por exemplo, um gás Mas também ele pode ser uma energia liberada São duas características importantes para a gente dizer se houve ou não uma transformação química A gente tem aqui na imagem, como exemplo, a chama do parede de fósforo Como a gente pode ver, ocorreu uma transformação química Porque a gente pode evidenciar pela produção de luz e calor Vamos ver mais acente essas características A liberação de energia A liberação de energia pode ocorrer pela liberação de luz e calor Como a gente já falou anteriormente São características das transformações químicas A gente pode observar aqui na vela, na imagem Mas também pode ocorrer, por exemplo, a produção de corrente elétrica Isso também é outra forma de liberação de energia Liberação de gases A liberação de gases, por exemplo, do CO2 Mas também pode ocorrer, por exemplo, os odores fétidos no alimento estragado Devido à degradação microbiana Essa degradação, ela acaba produzindo esses odores Porque aquele alimento está sendo metabolizado Então ele está tendo suas propriedades alteradas Então tem como resultado a liberação de gases Também tem como característica a mudança de cor Essa mudança de cor pode ser, por exemplo, um apodrecimento ou uma ferrugem Esse processo se deve muito à oxidação e à redução Que vai acabar causando alteração das suas propriedades A formação de precipitada A formação de precipitada também é uma característica comum Das transformações químicas Pode ocorrer, por exemplo, no caso de antiácidos O antiácidos, ele acaba por liberar um gás O CO2, como a gente viu anteriormente É uma característica de transformação química Mas eles também produzem um precipitado Esse precipitado também é uma característica de transformação química As propriedades químicas As propriedades químicas são importantes Porque muitas vezes, aquelas características citadas anteriormente Elas não são perceptíveis Então, houve alteração Houve a formação de um novo material Mas como você vai poder distinguir? Já que aquelas características não foram perceptíveis Você não consegue identificar o olho nu Se houve uma alteração Se houve uma transformação química Então, se recorre à propriedade do material Por exemplo, a temperatura de fusão e ebulição A temperatura de fusão é a temperatura necessária Para que um determinado substância vá do estado líquido Do estado sólido, desculpe Para o estado líquido Enquanto a temperatura de ebulição é a temperatura necessária Para uma determinada substância do estado líquido Para o estado de vapor Então, aqui a gente tem um exemplo interessante A gente tem o etanol Que tem como temperatura de ebulição 78,73 Celsius Só que ao sofrer uma reação química Ele sofre transformações produzindo CO2, água e energia E como a gente pode ver Tanto o CO2 como a água Eles possuem temperatura de ebulição diferente da do etanol E também possuem temperatura diferente da do O2 Do reagente desutilizado Então, a gente pode constatar que sim Houve uma transformação química A densidade A densidade é outra característica alterada A densidade se deve a uma determinada massa Sobre uma determinada unidade de volume Então, é que quando o ferro reage com o enxofre Ele produz um material Com características de densidade totalmente diferentes A gente pode, por exemplo, comparar Um ferro Que tem a densidade de 7,86 gramas Por centímetro cúbico Que quando é transformado Ele passa a ter 4,84 gramas Por centímetro cúbrico Por centímetro Menos 3 Solubilidade É a capacidade de uma substância Formar com outra Uma mistura homogênea Conhecida como solução Se no CO2 for um soluto E um solvente Sendo que a solubilidade Ela pode variar muito A solubilidade Ela depende de outras propriedades Que já foram ditas aqui Então, para poder comparar Um produto E um reagente E uma reação Para dizer se é outra Transformação química É importante que ambos estejam Nas mesmas condições Já que essas condições Alteram a solubilidade Vamos dar uma olhadinha Na questão do ENEM 2015 Para aplicar Esses conhecimentos Anteriores Em um experimento Colocou-se água Até a metade Da capacidade De um frasco de vidro E em seguida Adiciona-se Três voltas De solução alcoólica De fenófita oleina Adicionou-se Bicarbonato de sódio Comercial Em pequenas quantidades Até que a solução Se tornasse rosa Dentro do frasco Acendeu-se um palito De fósforo O qual foi apagado Assim que a cabeça Terminou de queimar E um meditamento frasco Foi tampado E em seguida Agitou-se O frasco Tampado E observou-se O aparecimento Da cor rosa O desaparecimento Da cor rosa A explicação Para o desaparecimento Da cor rosa É que com a combustão Do aparelho de fósforos Ocorreu Letra A Formação de óxidos De caráter ácido Letra B Evaporação de indicador De fenófita oleina Letra C Vaporização de Parte da água Do frasco Letra D Vaporização dos gases De caráter alcalino Letra E Aumento do pH Da solução No interior do frasco Bem A gente pode observar Aqui o seguinte Que Essa questão do ENEM Ela necessita De outros conhecimentos Que não só Transformações químicas Já que a fenófita oleina É um conhecido Indicador De pH Só que com Apenas os conhecimentos De transformação química Você pode identificar Qual foi o processo Que aconteceu aqui Como a gente Tinha visto antes É A gente pode Constatar Que houve Uma transformação química Da produção De um material novo Então A mudança de cor Se deve A produção De novo material Se deve A alteração Dos produtos Dos reagentes Se deve A alteração Dos reagentes Para a formação De um novo produto Então A gente pode Constatar Que houve a formação De óxidos De caráter ácido Porque os óxidos De caráter ácido Eles acabam Por reduzir o pH Causando a alteração Da cor Essas são as referências Para a aula de hoje Obrigado Comentem Para poder interagir Tirem dúvidas Se tiverem alguma Sigam para ficar atualizado Sobre novas aulas E avaliem o curso Para sabermos O que vocês estão achando Das aulas O que vocês estão achando